Galera, só um aviso bem rápido antes de começar um vídeo bem importante sobre o canal. No dia 3 de dezembro agora, o canal vai estar completando 3 anos de existência. E pra comemorar esses 3 anos de YouTube, eu queria fazer um vídeo especial de perguntas e respostas. Aí você se pergunta, Sam, onde eu mando a minha pergunta? Bom, você vai mandar a sua pergunta em um post que eu vou colocar no Twitter assim que esse vídeo sair. Lá você comenta a sua pergunta com a hashtag SamResponde lá no Twitter, arroba canal do Sam, vai ser o primeiro link na descrição deste vídeo. Aproveita e me segue, assim você não vai perder nenhuma novidade sobre o canal no Twitter. Eu posto lá sempre as coisas antes e é mais fácil responder perguntas também do que aqui no YouTube. Então vai lá, manda essa pergunta que pode aparecer no próximo vídeo. Muito obrigado aí por esses 3 anos aqui no canal. Vamos pro vídeo. Quais são as suas expectativas aqui pra o desafio das finais do Crown Championship? Você espera conseguir 15 vitórias e quem sabe conseguir esses dois baús aqui, o baú mágico e o baú gigante? Ou você aspira a conseguir 18 vitórias e conseguir o baú lendário? Ou você quer o prêmio máximo, eu quero tudo, eu quero 250 mil de ouro? Ou você quer pelo menos chegar aqui e conseguir alguns prêmios de cartas? Quem sabe? A minha expectativa, como eu botei na thumb, era essa, né? 20 vitórias, 250 mil de ouro. Só que aí chega a realidade, né? Aí, ó, 5 vitórias, 2 derrotas. Você vai com o deck confiante, aí o cara chega com todos os counters possíveis pro seu deck e aí complica. Você fica bravo, você para de jogar, aí você volta, aí você consegue um pouco melhor e vai assim, né? Expectativa versus realidade no Clash Royale é mais ou menos isso. Então vamos batalhar aqui. Já deixa o like pra dar aquele apoio ao canal. E também se inscreve, assim você não perde nenhuma novidade quando sair vídeo novo. Tem vídeo de Clash Royale todo dia aqui no canal. Então vamos lá, primeira batalha aqui na Arena 5, Vale dos Feitiços. Já começa aqui com o Golem na mão já. Tá na mão, então vou tacar uma bruxa sombria aqui pra ver se a gente para com esse gigante. O que você tem pra complementar o gigante? Por enquanto nada. Se ele não tacar nada, eu taco o Golem na frente. Olha só, olha só. Eu podia tacar o espírito, mas acho que não tem problema. Vamos colocar o Golem aqui agora. Não podemos perder elixir. O cara tá com a cabana de bárbaros. A cabana de bárbaros é chata. Então vou tacar um tronco aqui pra já eliminar um pouco esses bárbaros. Nossa horda de servos chegou chegando. Então vou ter que tacar o espírito aqui pra acabar com toda essa horda. Perfeito. O Golem chegou em peso. O Golem chegou pesado na torre da esquerda. E tá fazendo um bom dano aí por enquanto. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Os bárbaros estão acabando com ele. Eu queria tacar um foguete aqui. Mas não vai atingir. Nossa, aqui o foguete. Foguete perfeito aqui. Foguete perfeito aqui já... Nossa, já leva tudo aqui. Boa, já levamos dois bárbaros. Não atingimos a torre, eu acho. Não sei. Não sei. Na verdade, não sei. Vou tacar a Bruxa Sombria aqui, galera. A Bruxa Sombria. E o tronco não. Vou tacar os Goblins aqui. Os Goblins. E a Bruxa já era, galera. Muito bom. Estamos com uma vantagem. Morre, Bruxa. Pronto. Mas o cara já tá chegando com outro gigante. Eu acho que ele tá na vantagem de elixir. Vou ter que tacar um Espírito pra minimizar os danos, mano. Senão vai ficar difícil pra gente, mano. Vamos lá. É... Beleza. Mega Servo mata logo o gigante. Vai. Nossa. Demorou. Eu vou deixar esse Mega Servo. Se ele conseguir reduzir a torre pra 493, já basta. Beleza. Esse Mega Servo vai morrer. Eu vou começar um push lá do direito agora. Lá do direito. O dobro de elixir vai começar. Só não deixa esse barbio bater muito. Um golpe só. Pronto. Agora vamos começar aqui com o seguinte. Começou o dobro de elixir. Eu coloco a Bruxa Sombria aqui atrás, ó. Aqui atrás. Tacou. Olha. Eu vou tacar um Foguete aqui. Tá pedindo pra eu tacar Foguete. Tá pedindo pra eu tacar Foguete aqui. Lá vai o Foguete, então. Beleza. Foguete em peso chegando. O cara errou o Foguete? O cara errou o Foguete, galera. O cara errou o Foguete porque minha Bruxa tá viva. O único que eu posso falar agora é obrigado. E levar a torre dele. Já era. A Bruxa dele foi puxada pro outro lado também. Já taca isso. Mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Faz um dano aí. Tacar a Bruxa Sombria. Tem que tomar cuidado. Nossa, galera. Vou ter que tacar Foguete aqui, mano. Senão a gente vai perder tudo, mano. A gente vai perder tudo. Eu vou ter que tacar o Tronco aqui e tentar ciclar o Foguete mais rápido possível. Vamos lá. Mata a Bruxa. Nossa, galera. Vamos lá. Ih, o cara tem Foguete. O cara tem Foguete também. Vai. Vai, Foguete. Vai, Foguete. Vai, Foguete. Vai, Foguete. Foguete chega. Chega, Foguete. Chega, Foguete. Chega. Chega, Foguete. Chegou, galera. Empatamos aqui. Vixe, mano. Já tem que botar pressão lá em cima. Senão o cara vai começar com o Gigante. Aí complica. Eu vou segurar o push dele com o meu Golem. O cara tá vindo em peso com o Gigante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Já tá com a ordem de servos aqui. Já puxa tudo com o Esqueleto. Espírito de Gelo. Tronco aqui. Pronto. Leva tudo isso. Por favor, galera. Leva o Gigante. Alguém leva o Gigante. Para. Não mata meu Golem assim, mano. Não mata meu Golem assim. Faz alguma coisa. A bruxa sombria. Tá complicado. Tá tenso essa batalha. Qualquer um pode vencer. O cara tá com essa cabana chata demais. Chata demais essa cabana, galera. Chata demais. O que eu posso fazer aqui? Vou tacar de novo o Tornado. E vou juntar tudo. Tacou foguete aqui. Vixe, galera. Não. Não. A Horda de Servos sobreviveu. Eu não tenho nada para acabar com a Horda. Isso complica meu deck. Esse deck complica com a Horda de Servos. Infelizmente a gente não conseguiu vencer nessa. Mas, ó. O cara tinha bons counters aí. A Horda de Servos é o que mais prejudicou. Vamos para a próxima. Ah, não. Lembrei que não tem próximo porque era a última tentativa. Nossa, ó. A realidade bate aqui no Clash Royale e complica. Mas sempre tem a expectativa de melhorar no próximo desafio. E tem a expectativa de chegar lendária. Quem sabe é uma lendária para alegrar aqui a nossa... Não veio lendária, mas não tem problema. A gente vai reiniciar esse desafio já, mano. Já reinicia esse desafio. Já reinicia mais uma vez. E vamos tentar um deck diferente. E bora começar bem esse desafio aqui, ó. Começou a batalha. O cara atacou já. Tacou essa carta tão legal que é a cabana de goblins. Mano, é muito legal essa carta. É tão legal enfrentar a cabana de goblins. Já chegou. O golem de gelo vai explodir os goblins lanceiros? Não sei. Não. Vai ficar com um pouquinho de vida, mas não vai levar tudo. Demorou? Ó. Vai fazer muito dano. Se o cara deixar, ele pode se complicar. Taca uns goblins aqui para destruir um pouquinho. Beleza. Já tanca um pouco o dano nesse... Vixe, eu tenho que tacar os morcegos aqui. Se a gente quiser levar um pouco isso. Beleza. Protege os morcegos. E demorou, galera. Estamos na vantagem por enquanto. O que é bom demais. Eu já vou começar com o Mega Cavaleiro. Porque esse cara tá louco com as cabanas de goblins. E eu queria ter o foguete do último deck. Pra ficar counterando essa cabana de goblins chata demais. Porque não dá, mano. É muito chato. Acho que o deck que eu mais odeio no Clash Royale é deck de cabana, mano. É muito chato de enfrentar esses decks aí rápidos de cabana. É muito chato. Mas não tem problema. A gente já vai levar a torre da esquerda agora com o Corredor. O Corredor tá fazendo um ótimo trabalho. 200 de vida. E demorou. O problema é que nessa batalha, o meu Dragão Infernal não tem muita utilidade. Porque tem tanta tropa pequena, galera. Tem tanta tropa, assim, chata. Que ele fica distraído muito facilmente. Aí complica a nossa situação. O que eu faço aqui? Eu vou tacar um veneno aqui. Porque não dá. Não dá, galera. Eu devia ter que tacar o veneno lá em cima, né? Lá na cabana. Não aí. Não foi bom esse veneno. Não foi bom. Eu tô tomando dano dos dois lados. O que é ruim demais. Então eu tenho que parar, alguma forma, isso daqui. Olha, certeza que ele vai colocar outra cabana. Então já vai. Já vai. Já coloca outra cabana. Então eu vou defender agora. Com o meu Mega Cavaleiro. Ele vai tacar ganho de Goblins na direita. Tem que ficar esperto. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê o barril? Cadê o seu barril? É um deck de Logbait. Esse é um deck de Logbait. Outra cabana. Outra cabana pra complicar nossa vida. Vamos lá, galera. É isso que a gente tem que fazer. Um veneno aqui ia ser ótimo. Um veneno aqui ia ser ótimo. Não pegou, de novo, não pegou na cabana de Barbas. Eu tô jogando meio errado as coisas, mas não tem problema. Olha o Mega Cavaleiro chegando aqui. Já chega em tudo isso. Taca isso aqui. Já tanca os Goblins. Não. Eu coloquei certo, mano. Eu coloquei certo ou não? Eu coloquei errado o Zap porque eu perdi aí. Não. Olha quanto Goblin, galera. Olha quanto Goblin. Não. Não, galera. Tô de brincadeira, mano. Eu tenho que levar essa torre agora. A gente perdeu essa batalha porque... Que deck chato, mano. Que deck chato. Não é possível, mano. Muita tropa pequena. Muita irritação, mano. Olha isso, mano. Tá com o Mega Cavaleiro aí, mano. Vai embora com esses Goblins, mano. Já vi um monte de Goblins. Não, já tá irritando esse desafio. Na moral, tá irritando porque começou mal. Começou com esses Goblins irritantes. Aí complica demais, mano. Mano, que Goblin chato. Olha, você vai na maior expectativa pra começar bem o desafio. Os caras já começam a spamar Goblins em toda a arena. Aí já começa mal. Então vamos mudar o deck mais uma vez. Eu vou ficar com o deck de Golem agora. Beleza. Última batalha. Agora eu quero me despedir com a vitória. E depois, se eu for melhorando no desafio, eu trago o vídeo pra vocês também aqui. Demorou? Vamos lá. Eu não quero começar com Golem porque é meio perigoso o cara começar com Golem. O cara já vem com Barba de Elite, sei lá. Já complica tudo, né? Já complica tudo. A gente vai tacar a Bruxa Sombria agora pra defender do Gigante Real. Demorou. Defendemos o Gigante Real. Agora um deck de Gigante Real. Demorou. Acaba com os servos. Eu vou puxar esse corredor aqui pra minha Torre do Rei. Não é possível, galera. Não é possível que eu errei a ativação do Tornado, galera. O cara tá tacando Bola de Fogo na Torre diretamente. O cara tá gastando Elixir à toa. Mas demorou. Ele tá fazendo o que ele quer aí. Vamos tacar um tronco aqui. Só pra ele não levar a Torre de Primeira. O que a gente quer agora é conseguir ter a Bruxa Sombria aqui pra acompanhar o Golem. A gente vai tentando fazer um bom dano aqui. Não deixa o Gigante Real chegar, o que é ótimo. E demorou. O cara jogou muito mal a Bola de Fogo. Porque agora ele não tem a Bola de Fogo no ciclo. E ele vai perder essa Torre. A gente vai tentar congelar o Bebê Dragão. Aí ele perdeu o Bebê Dragão também. E tentar ir pelas três coroas. Se isso acontecer, ia ser feliz aí. Pra não ter tanta decepção em um vídeo só. Eu não vou deixar esse corredor chegar na minha torre. Eu não chegou. Não levou nenhuma torre minha. E beleza. Agora temos expectativas um pouco melhores pra esse desafio. Mas é assim. Às vezes você perde. Às vezes você ganha. Às vezes você empata. Às vezes o cara te enche de Goblin na arena. Eu espero conseguir melhores resultados nesse desafio. Assim que eu conseguir, eu trago pra vocês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum vídeo. Ativa o sininho pra ser notificado quando tiver vídeo novo. Tamo junto. Até a próxima. Falou!